Os camelôs de Belo Horizonte tem uma semana para retirar das ruas as mercadorias contrabandeadas. O prazo foi dado pela prefeitura. No último sábado a fiscalização causou tumulto no centro da cidade. Hoje os camelôs fizeram uma passeata em sinal de protesto. Logo pela manhã os camelôs saíram em passeata protestando contra a ação dos fiscais da prefeitura e da Receita Federal. Eles percorreram a principal avenida da cidade acompanhados de perto por policiais militares. Em frente ao prédio da prefeitura, cercado por PMs, os camelôs reivindicavam o direito de trabalhar com liberdade. Depois seguiram até a administração regional centro-sul, onde seis representantes da categoria foram recebidos para uma reunião. Enquanto tentavam chegar a um acordo, grupos de camelôs saíram às ruas obrigando os lojistas a baixarem as portas. Um clima de tensão se instalou nas ruas do centro e o policiamento foi reforçado. Uma boa parte do policiamento foi colocado nesta rua do centro de Belo Horizonte, onde existe a maior concentração de camelôs da cidade. A presença ostensiva dos policiais impediu que houvesse um novo quebra-quebra. No sábado, os camelôs reagiram com violência à fiscalização que tomou deles as mercadorias contrabandeadas. No meio do tumulto, muitas lojas foram quebradas e saqueadas. Hoje, o clima de insegurança no centro preocupava os comerciantes. Eles reclamam dos prejuízos acumulados em dois dias de tumulto. Não tem como trabalhar, não tem como o cliente aparecer. Com isso, o começo do centro está ficando cada vez pior. Você tem então que manter a porta fechada o tempo todo? O tempo todo, sempre o truidão, meia porta. Porque toda hora pode fechar de novo. Está uma bagunça geral. Eu prefiro que os camelôs trabalharem, é muito melhor do que ficar assim. Para evitar novos confrontos, a prefeitura promete uma fiscalização mais branda esta semana. Mas garante que não vai tolerar a venda de importados. Essas ações que nós estamos fazendo no centro de Belo Horizonte, é no sentido de evitar o contrabando. É no sentido de evitar os produtos que não podem ser vendidos. Os camelôs podem continuar trabalhando, eles têm licença para trabalhar, mas dentro da lei.